Bem, agora estamos preparados para imprimir. Eu queria só deixar aqui uma nota que é, portanto, eu já carreguei aqui com papel. Comprei também uma recarga, este traz 50. Estas recargas não são muito baratas. Acaba por ser bastante caro. Aquilo que eu fiz foi, arrisquei e na Amazon comprei. Até vem assim, uma embalagem de papel e vem um pack. Isto aqui traz-me 100. E custou-me uma fração do preço deste 50. Foi muito, muito, muito mais barato. Tipo, 10 vezes mais barato. Eu acabei de descarregar aqui e fiz um teste agora. Imprimi e imprimi bem. Eu pensei que não fosse autocolante porque sei que estas originais são autocolantes por trás. Eu vou-vos mostrar. Portanto, estas são, esta é a original. Diz aqui Zinc, que é Zero Inc. E isto é autocolante, o que é muito interessante. Funciona, é um pó, portanto, tudo ele é autocolante. Eu acho que isto é que é bastante interessante. Mas estas que eu comprei mais baratas, também diz Polaroid, diz Zinc. Eu dudo que deve ser uma qualidade inferior de impressão. A resolução, talvez. Mas a verdade é que é uma fração do preço incomparavelmente mais baixo. Portanto, para eventos, para distribuídos por várias pessoas, é preferível. De outro modo, estas seria impossível sustentarem o preço, porque seria muito mais caro. Estas aqui, creio que fica a 15 centimos, mas depois posso deixar os links das várias. Esta aqui fica a 15 centimos. Outra, eu penso que fica a 50 centimos. Portanto, 50 centimos por uma foto destas, é um absurdo, 15 centimos é... Enfim, não é muito barato, mas é aceitável. Embora por 15 centimos conseguem imprimir, o foto também é normal. Portanto, eu acabei de fazer, vou fazer agora aqui um teste de impressão. Portanto, eu vou tirar uma fotografia, para vos mostrar. Portanto, isto é como um smartphone. Tem aqui várias aplicações, tem o Google Play, como podem ver. Portanto, podem instalar tudo aquilo que vocês quiserem aqui. Tudo o que quiserem. Portanto, conseguem fazer todo tipo de fotografias com aplicações. Eu vou aqui à aplicação mesmo, da Socialmatic. Eu já tinha aqui até uma fotografia que tirei. Eu vou tirar outra. Podem entrar com a câmera, podem fazer selfie com várias pessoas ou podem entrar com outra câmera. Com muita pena, não têm zoom óptico. Seria bom, porque tem espaço. É uma câmera muito grande. Portanto, é claro que sim. Havia aqui margem para fazer uma melhor câmera. Mas, certamente, não iria custar 300 e poucos euros. Iria custar o dobro ou o triplo. E isto é uma câmera para massas, para amadores, para brincadeiras, para eventos, etc. Eu, no meu caso, vou utilizar mais para eventos, como fazemos muitos eventos. Mas, também, a nível familiar, também é uma brincadeira interessante. Eu vou agora tirar uma foto diferente. Vou tirar aqui neste ângulo. Vamos tirar uma fotografia. Cá está. Pronto, isto é um Android. Não é propriamente um Android, quem está habituado a Androids rápidos, não é propriamente um Android muito rápido, claro, nem é só o objetivo. Eu agora posso, eu vou tentar mostrar aqui, eu posso imprimir diretamente, ou posso fazer Next. E tem aqui algo muito interessante, que tem aqui muitos, muitos efeitos que podem fazer na vossa fotografia. Muitos mesmo, muito interessantes. Vale a pena explorar. Molduras, até posso, vamos ver aqui uma moldura. Provavelmente ele tem que ir buscar a net, pois, ele tem que ir buscar, portanto, eu ainda nem configurei aqui o Wi-Fi. Vamos buscar, vamos por aqui uma opção de realçar. De, por exemplo, iluminar. Pronto, iluminou. Ok, pode ser assim, só para experimentarmos. Temos aqui mais, nitidez, splash, posso desenhar, enfim, posso fazer muitas coisas. Ok, vou carregar aqui. O monitor não é muito responsivo. Ok, já está. Começaria a desesperar. Agora faço print. Ok, está imprimido. Uma coisa que isto tem de fantástico é que realmente é muito simples de utilizar. Ok, não sei se ouvem barulho. Está a sair. Vou-vos mostrar. É muito rápido a sair. Muito rápido, enfim, um minuto talvez. Cá está. Está a sair. Quanto à qualidade, que é a grande questão. Enfim, não esperem muito a qualidade deste tipo de máquina. Diria que é uma qualidade sofrível. Para este tipo de brincadeiras, para... Eu ainda não experimentei tirar com pessoas. Portanto, eu estou a tirar aqui, estou num estúdio com iluminação. Portanto, há aqui brilhos, como podem ver. Mas, para mim, diria que é sofrível. Não posso dizer que é uma boa foto. Muito boa, não é? Mas é... Aceito. Eu diria que próximo do aceitável. Resta-me testar. Tirar mesmo com... Em condições normais. Luz de sol. Tirar com pessoas. Que é o mais importante a ver como é que fica. Mas, para já, para o investimento que foi feito e para o fim que se dedica, é interessante. Para esse fim. Quem quiser mesmo imprimir com qualidade, aí tira as fotografias no seu telemóvel, na sua máquina e manda imprimir em qualquer superfície. Fica-lhe mais barato. Fica com muito mais qualidade. Este formato é interessante. Também do cartão de visita. E com... Isto é autoplante. Eu até vos vou mostrar. Portanto, esta... Como é aqueles mais baratos que experimentem comprar na Amazon. Ok. Tem que ter aqui um bocadinho mais de unhas. Convém esta parte. Tem cola. Eu posso colar. Agora vamos experimentar. Ainda nem experimentei colar. Ok. E é uma cola que sai com facilidade. Portanto, podemos fixar em qualquer lado. Os outros originais, a cola é um bocadinho mais forte. Portanto, esta também é uma das diferenças. Portanto, aqui está este aparelho muito interessante. Muito versátil. Eu vou explorá-lo mais. Portanto, esta é a minha primeira utilização. E depois vou partilhar também um review mais detalhado. Este é o primeiro contacto. Para já da parte da impressão. Em que está com uma qualidade, como podem ver, mais ou menos aceitável. E resta fazer mais alguns testes. Deixem também a vossa opinião. O que é que acharam deste review. E também podem deixar nos comentários o que é que vocês querem que eu teste nesta máquina. o que é que vocês querem saber mais.